E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, ouvi meu slogan, deixe-se inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Eu sou espadachim, mas você morreu pra minha espada sim Eu tô ligado, cuzão, você é um arrombado de lado Faço um berçado quebrado É um tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Acadei a sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espadachim Eu morri pra sua rima, não Mano, você não é campeão Você tá ligado, mano, me tocou de pau Pra mim você é um rebelde, você quer se titular Sério que multisilábica, você quer me ensinar Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma, camarada, que agora eu não puxilo Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suado, camarada, que eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba-ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Quem compra o tênis é com quebradinha Como eu falei de réplica, o Barreto já morreu só na primeira linha Entendeu a distância? É por isso que agora minha rima te mata Eu tô tipo memória do iPhone Eliminando todas as duplicadas Olha que fita, eu comprei marcas tão falsas Mas as marcas do meu coração Eu perdi na primeira linha Ainda tem um carreto todo na minha mão Olha que fita, olha que rima Sabe que eu fiz perfeito Sob filtro, porta suas frases na rima Pra ver se suas frases tem efeito Não, minhas frases não tem efeito As minhas frases fazem você pensar Porque a frase de efeito nem sempre altera A maneira de rimar É por isso que eu digo que a primeira linha Se foi, você tomou no cu Tamou aqui, dona rosa Quer morrer na linha verde ou na linha azul? Ela é uma delas Porque ela não tá na minha veia Então não importa se eu morrer na norte Se eu morrer no Ana Rosa ou na aldeia Sabe por que que não importa Se eu morro na capela ou na batida Você pode me jogar no metrô Eu morro aonde eu conheci minha vida Aonde conhece sua vida Nem sempre foi no metrô No metrô percebi que minha morte Tá muito mais próxima de onde eu tô Que num piscar de olhos Se passa o tempo para o bigão A vida e a morte dividem o mesmo espaço No vaga ou na próxima estação Eu também conheci a morte Dentro do metrô conheci a vida Conheci uma mina com a roupa tão linda Que aparenteva ser tão rica Aí eu percebi Que ela não tinha pureza nas palavras E que a mulher que tinha um carrão Era mais pobre do que o menor que pula com a traca É que as vezes ser rico não é só portar o seu jaco dadidas Rico ou pobre, valores e dores Tudo depende das medidas E é por isso que eu digo Que eu falo de amores e dores Jardim das flores Eles podem ter preços Só que nunca vou transferir meus valores Isso é verdade A riqueza sobre a mesa As vezes a pobreza alaga Eu também não tenho as próprias roupas O uso das irmão Por isso que é tão larga Eu não sei se entende essa parada Por isso que é de meia elevada As roupas tão emprestadas Quem dera se as dores forem transferidas Nas quebradas Encontrando seu nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme a cabana A cabana Por isso que eu não sou bamba No que eu falo Trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando Na selva de pedra É tipo algo como toda jungle Bem-vindo à floresta Realmente a Wakanda é como um laço Acho que o meu reino É como um abraço Eu repito Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino Após você cruzar seus braços Eu cruzo os braços Te vejo como amigo Eu sou tipo o ator Eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo o ator Porque depois que eu me rio O filme já não faz mais sentido Realmente as vezes o ator tem medo Como armadura do Pantera Absurvo tudo o que recebo Por isso eu faço rima Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso E meus olhos tem medo Tem medo mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobriu o que é ser Você sentiu o medo do ator Pode crer Mas realmente quem passa o perigo É o duplê Eu tenho dependência emocional com uma mina E ela tá aqui O nome dela é batalha de rima Relacionamento abusivo Prepara porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma folia pra 16 Calma Barreto Cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando umas bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ser resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô total formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Billy Cê tá rimando tipo Billy E eu tô rimando Mas eu não sou tipo Vice Cê entendeu que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém de vez Só quero ser a Vick Você só quer ser a Vick Você é a Vick, vi Rima eu ouvi que ouvi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou Mas antes disso eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vick, vi Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Recredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me frio AJ O que você acha dessa tartaruga? Eu acho que hoje é melhor eles acelerarem o pato pra poder dar fuga Eu acho que realmente eles não tem fundo E hoje as duas tartarugas vão morrer na guerra dos canudos O que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga Que rima não manja Então acho melhor você chamar outra pessoa Faz final de gangue E depois você vai fazer o final do chão junto com sangue Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 do Jopi do Dupre? Eu acho que não Mas eu não sou jurado Então eu não posso escolher Fazer o quê? Ai parceiro Se toda vez fosse infinito homem Pra mim encontraria o jurado Eu era Jota Eu era o Johnny Ai Diniz Você acha que esses caras são fortes? Claro que não Um só faz folo E o outro é rima de suporte As tartarugas tão fazendo uma saga Tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje Pois a saga acaba na batalha da norma A saga começou há muito tempo E ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reações no Brasil Não foi através de emojis Sabe por que que eu faço minha rima? Apaga a luz sem um brilho próprio A saga da tartaruga acaba Quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou falando Isso é hipocrisia Até porque ela você viu E ela você também veria Minha saga é a do futuro Por isso que é sem ironia A do Detroit acabou Só que agora começa a de porrada ria Percebeu? Se você é fraco na linha Podia perguntar pra ele rimando Mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco Por isso que o sué aqui não é qualquer Legal o modelo de vocês Estigar de marido e mulher Eu não meto a colher É, não mete a colher Na verdade ele vai ter naufrágio Nós chamamos o Rafael Não mete a colher Nós vai meter um carco Tá ligado? Que eu já quimo Esse cara é o ambado Eu não minto Nunca vi esse tipo de batalha Que de juraram tem cinco Eu não vou matar Mano negra Eu vou ter que mastigar Coloco o rosto a vindo em do meu próprio O barulho é É, não é de eu Vou mastigar Por isso que eu falo a assassina caiguista Eles parecem a era do gelo Eu vejo uma multidula da preguiça Um, um Alguém só que calma Nem tu me soou agora Já calme Eu vejo a preguiça Eu sou de revolu Dente de sobre Esse daqui é o tabu Que ficou ruim Depois de grande O fato de não ser mais pequeno É o que te impede Você é mais gigante Você é mais gigante Eu sou elegante Vamos reposerem sim Que nasceram na batalha Muito grande É por isso que eu te mostro Eu não mostro Isso que eu quis perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Isso são gases reais São fatos reais Esses negros não são originais É por isso que eu tô fugando A minha mente como se eu estivesse lá e ia pra trás Ele fala que eu tava minha preguiça Com a preguiça eu não volto nunca mais É porque batem de frente com a minha dupla São pecados capitais Não Pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência mano Sempre rimem com o Cid Ele tá achando que ele é bom A barriga dupla hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o coach Eu pode Essa dupla que cochila no dia Tudo esses gatos vem pra rimar E deixa o céu a plateia vazia Anomalia Quando eu tô com o microfone O que eu faço com a coisinha A sua dupla é preguiça Porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavi traz a compensação Pois ele vem matar Parada essa batalha aqui já é minha E como o esquilo corre atrás da nós Eu tô correndo atrás da folhinha Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o que É que literalmente Os MC's de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas que de drop Sem língua Sem dar pra fazer Você tá ligado O que que mano Só vacilação É porque meu drop Compensa o seu adicção Eu me falei na divisão Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei No copo reto O que eu ganhei travando Você nunca ganhou Falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem um Black Power Em nossa frente Eu não devo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Você acha que eu vou sair da bad Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível? Oh, 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 oh Ai 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 Poxa fraca Sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível Virei o invencível E quando subi no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que você é sem direita? Senhor incrível Tem Zezé Você virou Zaza na minha seda Vai deixar no live Vai deixar no live Escrevendo Tá A batalha dos estudantes É como a foto de Deus É como revisitar um lugar antigo E achar que você vai achar o tempo que você viveu É O tempo que eu vivi Acho que ele não volta mais Tá ligado cuzão Mas olha na capa com a minha vida É Você falou que isso te lembra uma prova Que nunca seria a resolvida Só que nego eu tenho o dilema Por isso que da batalha eu já tenho esquema Isso te lembra uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono E nunca tive esse problema É Você nunca teve esse problema Né Porque essa é inteligente Mal prova resolvida Já tive esse problema E sabe que eu Só bora Vai deixar no live X em todas X em todas E é por isso que agora eu sou moleque É X em todas É X em todas E o meu tesouro eu encontrei no rap É um X sarado É um X nana com nada É um X tudo Se assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa Faz o que? Eu sou o seu amigo Por isso que agora eu vim trazer uma missão Porque se você já assiste Cusano e rimando Conta o seu irmão Ele é bom nas provas Eu sou bom nas redação É Eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa Nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto Abriu o sorriso Aí eu amassei a prova Joguei no chão Colei no calçadão E vivi de improviso Justifico sua resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano grande eu vou fazendo agora aqui Breno Zé Tipo anedota Tô na praça 8 No bloco de nota a nota Você vai embora Aê Você não é o espertão Inteligentão O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aê Acho que não Sabe que agora Essa é a parada Ele também tá gesticulando E hoje você Não tá falando nada Aê Então para de gesticular Com o tal do pré Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é o inteligente E eu colo de você Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei sete Tirei a prova dos nove Rimas em três Dois Um Rimas em três Dois Um De novo Rimas em três Dois Um Rimas Vão lembrar do meu cabelo não Porque ele sempre muda Vão lembrar do meu rosto não Porque o tempo cria rugas Vão lembrar das minhas águas não Pois o tempo enxuga Vão lembrar da minha voz Porque ela não se cala nunca Por isso que você não se eterniza Na verdade mano Veste a camisa A sua voz é a que tá no fone de todo mundo A minha voz o que se eterniza Mas eu tenho que te falar Agora você não percebeu Não é só você que tem Entendi afro Olha os quebrados com cabelo igual o meu Olha os quebrados com cabelo igual o seu Só que essa rima você só repete Mas eu não via os cara de black Nem de dreadlock em 2017 Então ele não sabe o que eu sei Mano você sabe o que eu pavimentei Não tem como você vir com borracha E apagar a história que eu criei Mas eu não entendi a treta Mano esse cara só mandou muleta Porque eu lembrei de Cesar Borracha é uma paga a história de quem Não teve caneta Mas você é um idiota Hoje eu vou matar o Jota Não tinha cabelo afro É porque você não me conheceu na minha época de escola Eu não te conheço na época de escola Eu tô te conhecendo aqui no palco Na época da escola o cabelo não é cacheado Porque me ensinavam que tinha que ser raspado Hoje em dia tá pegado Sabe que agora mano eu vou ter que ser sincero Mas sua morte vai ser igual um talarico Porque depois pra dia batalha eu vou raspar na zero Ou seja Na verdade olha que escroto Porque o preto empoderado Tá querendo raspar o cabelo dos outros Como MC da Jota Eu sempre te respeitei Nessas batalhas E pros brancos que falam que eu não teria cabelo grande É igual um corte Sempre passa navalha Sempre passa navalha Sempre passa e hoje tô no jogo Antigamente o dread era nojo Hoje eles me chamam de dread de fogo Que engraçado meu povo Mas sabe por que? Que eu vou matar o cuzão Tem preto e branco que é filho da puta E os próprios pretos não tem nem a Y não Você não é eficaz Nego você morre hoje sim Sejais No fim das contas você não é MC Porque você tá citando referentes irracionais Ou seja Como o que pode? Eu conto com o meu sentimento É quem tem dread de fogo E quem tem os cachos que vendem ventos Eu disse que eu sou Moisés Não preciso de objeto Preciso de fiéis Por isso estão tão perto Eu passei trinta anos Com meu povo no deserto Mas vim tarde demais Aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés Eu nasci bebeu E eu fui reivindicar Um trono que era meu Eu sou Noé Porque o Mateus enlouqueceu Noé também era louco Até o dia que chuveu Até o dia que chuveu Tudo bem só que Esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia que vai chover também Pra você mandar uma rima boa Só que esse cara Fala até que ele é o Moisés Sem maldade Façamos assim Eu mando meu filho Como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC Deve ser porque a gente não tá à toa Tem dois MC que manda o papo reto E não fala em terceira pessoa Eu tô ligeiro Para te matar de um jeito Que vai ser mais transparente Vai chover canivete até um bug Porque pra mim hoje Vocês nem são oponentes Você falou que você não é E por isso que na sua arca Tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca E não entendeu que a resposta era sua É por isso que você tá na rua É por isso que aqui você não chove Você sabe eu me sinto Jesus Só que atualmente eu só ando com 11 Eu fiz o meu corre No chapéu e quermesse Quem fez a arca foi o Noé Entrou o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos Por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos E aqui sete peca dos capitais Moisés colocou na arca Duplas de espécies Só que Diferentemente aqui isso não acontece Porque observa a dupla rival Sem maldade esses caras defeca Eu não defeco Até mãe já sabia que burro Não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie E é por isso que você nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão Então você não sabe como funciona Quem diria Jogo igual Vinícius Júnior Cuspo água que vem com a dilúvio É isso Eu não sou dessa região Nem nasci aqui Pelo contrário E o seu cuzão Eu morri aqui Ano passado é seletiva Eu ganhei aqui E eu classifiquei Para o estadual Foi lá e junte aí Não foi aqui Foi muito longe da minha casa Por isso que você pede Eu tô na elegância Você disse que você ousa abusar A sua neva oculta Quando você se esconde Na sua arrogância Na sua própria prepotência Por isso que eu mostro Que minha rima é muito linda Sabe pra Belinda Ele disse que a corrida Era maluca Se fodeu que eu sou mais ainda Porque eu não sou o Pera Mau Meu mano Cê sabe que aqui Eu não sou débil Tô rimando como se Eu tivesse um martelo Cê sabe que aqui Cê vira o prego Como se eu tivesse Um chapéu Mágico Mas não é trágico Por isso que aqui Eu trago amores Você disse que você Me leva pro entulho Mas você esqueceu Que eu vim do Javis da Fone Porra Não tem ministro Eu nunca fecho Tudo que eu tenho Cê tá ligado Que essa porra é desempenho Por isso que agora Eu te mostro Que eu desenho Sabe que aqui Você não rima nada A corrida é maluca Eu fiz minha linha de chegada Aham Yeah Aham Aham Rima de 3 2 1 Cê disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê o fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter Que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro Não Eu sou dragão No futuro eles falam Cara que cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara Que o Apolo extinguiu Porque é como treinar O seu dragão com o oponente Cê ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter o espaço Por isso eu acabo Com essa praga Dinossauro Eu tô tirando sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente Eu não entendi Meu mano Sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou Essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um tojo É um nojo Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo É um nojo Meu mano Eu sou Dralim Eu mastigo a gente E mato o MC A gente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É mimbi Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo instituto Ou no IML Pelo CROI Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homem de preto Eu até na cor da minha feira Mas eu sou homem de preto Aí 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 E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta A causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor revista do ano É japonês É amarelo E rima pra caralho Pô, 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 pô Rimas em três, dois, um Rima Quantas chances Quantas vezes Quantas teses Não importa porque eu Já me senti senhor herede Eu rima anos E rima meses Gênio Ganha o nacional Não pede duas vezes Não pede duas vezes Mas tá tranquilo Você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedido com isso Você vai realizar Eu não vou realizar Realizo pra plateia Eu moro numa lâmpada O que eu mais tenho é ideia Por isso Que agora Você é uma bitch O JP tem mais ideia Do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada Beleza zica Só que eu sou a luz De onde tu habita E aí Sem maldade Sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto Eu trago escuridão Você traz escuridão Enquanto eu iluminava Fazendo a solução Que você problematizava Eu tava no Egito Não é quebrada Cê jogou sujeira Debaixo do tapete Só que ele voava Egito Iluminava Isso é um alarde Se a gente fala de Egito É que eu iluminati E é por isso Que agora eu te digo Por isso eu tô vendo Esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno Espírito maldito Que com muito arrependimento Se torna bendito Eu vivo no Egito As margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés E você morreu trocodilo Eu morri Trocodilo Não, não, não Jacaré é você Costa Verde meu irmão E é por isso Que agora é a batida Eu vim do Egito Eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida Nunca vai ser A praga da minha vida Nunca vai ser o Dopré No Rio Nilo Você ficou à margem Você pode me ver de lacoste Mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Você vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo Porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho E eu Acabou então É isso É o momento desse silêncio E é por isso que os garotos chocolate Vai perder para o talento Você sabe que eu Sou aflite do tempo Estimador do futuro Contra o humor Mas calma aqui eu já Gime esse é o debate Esse otário até falou Que é chocolate A cena de batalha é chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro É o tartaruga ninja É calabunga Não é barra de fermento ou chocolate Extrata o cacau do Umpa Lumpa Aqui na levada Você é legal Sua fábrica caiu Isso é mil graus Você é cacau Eu sou cacá E o chocolate eu até poderia comercializar Fiz o contrário Eu fui fabricar Mas o talento que eu tenho Não tá venda E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante e nego Eu acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem Por isso tá maluco Pra tropa do diamante Esse cara aqui tá bruto Mas ae Sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz Quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat Breno Zbrenner É grátis com era grits Que... Demorou, demorou Assim ó Ei Em mais em 3 2 1 Eles querem comprar Pra 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 aqui na praça Mas hoje ela tá A bala é de graça Mano cê não entende Pode vir com o Lambo Na sua testa É porque eu sou o Rambo Não é o Rambo Não é bandana Não é improvisado Hoje você apanha Pra um soldado Tão preparado E a cordeira é azulado Cê quer o ticket de derrota Esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo Palminha é o mínimo Caralho 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 Oh, 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 oh Rima sensata Minha mente até fica fraca E ela desata E ela me acha Um cara que às vezes agacha E para pra pensar No conto do meu quarto Mas sei que essa fita Pra mim não é nada Sou campeão mais classificado Meu povo não merece Medalhas de prata Eu tô acostumado com ouro Pro todo corpo Mano eu sou um tesouro Como se cê chegou no arco-íris E na sua iris O moleque novo Lembro de tanta coisa Da gente Assistindo sem que tu É nostálgico Mas sabe que Eu sou jurásico Nossa batalha Cinemática do clássico Pois não importa Quem que vai ganhar Pois não importa Quem que vai perder Ou quem mesmo vai Pra cacista e cá Não quero o seu melhor De SP Eu quero o seu melhor Pra mim Eu quero o seu melhor Do underground E o melhor do mainstream O melhor de todo estado E dá o meu melhor Dentro do round Ah, eu respiro e paro Eu atiro É claro que eu me sinto Até no Sahara Quando eu vejo Que a minha rima Nem sempre vai soar Tão clara Eu não quero o segundo lugar Nem o segundo mano Porque rap É tudo que eu tenho Eu nunca tive Segundo plano Eu sei que isso é um clássico mano Isso aqui é uma batalha Que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar Que você é história Você já sabe Você falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz Você é veloz tipo um t-rex Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata Nem bronze No palco a polo Só cobre de porrada Você tá ligado meu mano Que agora eu vou fazer meu verso E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre E eu tô nesse hip hop Mostrando que a vida do J Já tá por um fio E no momento meu mano Você tá ligado Que esse hip hop agora Mano ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto o pavio Então vira Porra, mano Eu não quero parar de rimar Por um segundo Porque teve várias vezes Mano que eu não tive parado E hoje em dia O sentimento é tão profundo Você falou mano Que você é abissal Você falou que você pode ser Até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez O apolo te tira do regional Porra, por que? Foi assim em 2018 Nós tinha 16 E você tinha 15 Mas você tá ligado no momento Pra minha querida Quer house Foi até easy E eu no meu dia de crise No dia de luta No dia de choro Me mantenho buscando E apetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda a premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado É pro parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando a sua terra rima Então hoje pra mim Isso daqui nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina É isso rapaziada Se o dia for exatamente 31 minutos 31 minutos Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 10 Eu preciso agradecer Você de coração Pelo apoio Pelo carinho Tô devendo de novo Aqui Tamo junto É nóis Falou